Muito bem, a partir de agora, saúde e bem-estar aqui no Circuito Fechado e hoje muito especial porque nós vamos iniciar um programa de treinamento que tem a intenção principal de em 90 dias reabilitar Cassiano que está aqui conosco e para isso eu convoquei o Dr. Roberto Franco do Amaral que está aqui, que junto conosco convocou um corpo multidisciplinar para que possamos então reabilitar as funções normais, mais ou menos essa que é a história. É isso aí Gustavo, esse é o programa Physics Solution 90 dias, ele visa a melhora da saúde do paciente como um todo e visa também o emagrecimento, o Cassiano realmente está um pouco acima do peso a gente vai falar isso melhor depois durante a avaliação física, mas ele está com excesso de gordura e isso já está impactando na saúde dele, então essa equipe multidisciplinar com nutricionista, personal trainer, avaliadora física vai ser importante, o médico também sendo importante aí na melhora do Cassiano. E é legal que durante então 90 dias vocês vão acompanhar aqui no programa, no Circuito Fechado, essa evolução, enfim, o treinamento dele, os exames, para que 90 dias possamos mostrar os números? Exatamente, a ideia é que em 3 meses ele emagreça, que ele perca esses 9 quilos e já melhora alguns parâmetros de saúde, aí alguns exames que estão um pouco alterados, a gente vai falar isso um pouco melhor depois, a circunferência abdominal está um pouco alterada, né Cassiano? Então, aí estamos precisando dar um jeito nele aí. Está preparado, Cassiano? Preparado, preparado, vamos lá, empolgado, bem empolgado. Ah, que ótimo, então vamos apresentar quem estará conosco então durante todo esse tempo, doutora Joyce Thales também? Doutora Joyce Teodoro, nutricionista aqui que vai participar do programa e vai ser responsável por todo o cardápio dele, toda a alimentação. Acabar com a festa dele? Ah, não vai, porque realmente ele está por fora aí da boa alimentação. Aí tem o Marcelão lá? Marcelo Vieira, da Opressional Trainer, vai fazer o acompanhamento aí da parte física e a Andresa Fragoso, que vai fazer a avaliação física, a bioimpedância, vai ver como está a parte cardiorrespiratória dele, para que realmente não tenha nenhum problema ao longo do tratamento. Fisic Solution 90, a partir de hoje no Circuito Fechado. Você tem que acompanhar, hein? Tchau, tchau.